Agora é mulher rendeira, mulher rendeira, mulher rendeira, dança, com as meninas fazem renda, eu ensino a namorar, com as meninas fazem renda, eu ensino a namorar. Mulher, mulher rendeira, mulher, mulher renda, com as meninas fazem renda, eu ensino a namorar. Esse dia você vai botar uma luz forte, mas é breve, não sei o dia não, quando der ele bota. Olha, isso aqui tá muito bom. Olha, isso aqui tá muito bom, mas é breve, não sei o dia não, quando der ele bota.